E aí, estão bem? Meus amigos, meus amigos, cara, tô passando um tempo off das redes sociais de novo. Cara, em uma semana eu li dois livros, tô indo pro meu terceiro livro. Tudo isso porque eu tô off das redes sociais. Mas, Francis Chan, ele diz que a rede social deu vozes, deu muita voz pra muitas pessoas, né? Aí ele diz assim, existem muitas vozes, mas poucos discípulos. E que embora muitos pastores e líderes são abusivos, né? O que falta nas redes sociais é a humildade da gente ouvir. Ele fala isso nesse livro aqui, ó. Cartas à igreja. Tá aí, uma indicação pra você. Mais um título do qual eu tô off é... Tô passando um momento bem difícil na minha vida pessoal. E sempre quando eu tô em momentos bem delicados na minha vida, eu prefiro ficar fora das redes, assim. Pra escutar o Senhor, né? Como eu sempre digo. As redes sociais, elas... Elas promovem muito barulho, né? E às vezes a gente fica meio perdido no meio desse barulhão todo aí. Mas, cara, o que tá sendo bem legal nesse tempo é que eu tô aprendendo várias coisas muito preciosas de Jesus. Com essas coisas que eu tenho refletido nos últimos dias, uma das coisas que mais tem brilhado no meu coração é Romanos 8, né? A gente tá passando um tempo bem difícil como mundo, como globo. Provavelmente você que tá me ouvindo pode ter pegado o Covid. Talvez você conheça alguém da sua família que pode ter talvez até falecido, né? Então fica aqui o meu comprometimento com vocês. Semana que vem eu vou lançar uma série de ensinos em cima de Romanos 8. E como esse texto tem trazido no meu coração uma esperança. Então fica aqui meu vídeo de promessa. Semana que vem tem Romanos 8. Não sei como é que eu vou chamar ainda Romanos 8. Alguma coisa assim, uma série de ensino que a gente vai começar semana que vem. Vou mostrar pra vocês também os livros que eu li recentemente. Fundamentos Apostólicos, Articard e Quando Mudeu Governar o Mundo. Ambos têm no nosso site 1721. Escreve aqui embaixo os livros que vocês estão lendo. Pode ser? Vamos trocar informação. Um abraço.